E aí, você que tá na plataforma, não perca a cabeça! Nossa, que coisa, né? Começamos pra aula 2. Sociologia, eu sou o professor Heitor. Se você não lembra de mim, dá aula. Ou se você não assistiu, quis pular. Quem sabe? Pessoal, o que a gente vai ver hoje? Na primeira aula, eu deixei duas lacunas. Eu falei primeiro do Conte, mas eu não expliquei tanto a teoria positiva dele, o positivismo. E eu falei também de três clássicos da Sociologia. Nessa aula 2, eu vou só complementar isso. Então, eu vou falar um pouco sobre a Sociologia do Conte. E também vou citar um pouco os três clássicos. Não vamos ainda nos aprofundar nos três. Eu vou só fazer um apanhado do pensamento dos três clássicos. Sobre o Conte, o que a gente tem que saber? Conte, como eu já disse naquela aula, desenvolveu o positivismo. Nesse desenvolvimento do positivismo, o conhecimento humano se divide em três estados. Em três estágios. Em três etapas. A primeira etapa é o estado teológico. É quando a sociedade busca explicação sobrenatural para os seus fenômenos. Então, Conte acreditava que as sociedades normalmente mais antigas, principalmente as sociedades primárias, mais primitivas, buscavam essa explicação sobrenatural. Por exemplo, está chovendo porque Deus quis. É uma explicação sobrenatural. O segundo estado é chamado de estado metafísico ou abstrato. Metafísico, para quem sabe o conceito filosófico, além da física, ou abstrato. É o momento em que a sociedade começa a buscar uma substituição das divindades. Buscando já uma visão mais psicológica sobre a natureza. Então, é o momento de transição de estados, do conhecimento. E o homem chega no estado mais avançado, que Conte chama de positivo. Por isso que chama aqui, ó, positivismo. No terceiro estado, no estado positivo, ele pode ser chamado também de científico. O que é que se busca nesse estado? A ciência. Aquela ciência, como já dissemos, positiva, que busca experimentação, para depois ter confirmações mais concretas, científicas. Então, a base dessa sociedade mais avançada para o Conte, e teoricamente para o Conte, todas as sociedades seriam levadas a buscar esse estado. Quanto mais avançada a sociedade, mais cientificista, mais positiva, mais buscando a ciência ela estará. Tranquilo? Dentro do positivismo, Conte, ele busca compreender, nos seus estudos, a dinâmica estática social. Dinâmica social é tudo aquilo que muda dentro de uma sociedade. Por exemplo, a tecnologia, a economia e o progresso. Estática é tudo aquilo que fica mais rígido, que muda muito pouco ou quase não muda na sociedade. Que é a moral, as regras e a ordem. Vocês viram que temos duas palavras aqui, progresso e ordem, né? Muito ditas no Brasil. Talvez não tão desenvolvidas, mas muito faladas, porque está na nossa bandeira. Ordem e progresso. Da onde vem essa frase? Vem do positivismo. Os republicanos, durante o desenvolvimento da república, usaram o lema do positivismo do Conte na nossa bandeira, que é a ordem e progresso. Mas o lema positivista do Conte é amor por princípio. Faça tudo sempre pensando na sociedade, no bem coletivo. Ordem por base. Buscar sempre a moral pra reger a sociedade. E no fim você vai alcançar uma dinâmica que vai te levar ao progresso. Progresso por fim. Sempre uma sociedade melhor. Nunca uma sociedade que regride. E sim uma sociedade que busca avanços. E esses avanços, então, estão todos ligados ao ideal positivista do Conte. Essa é a base das teorias de Conte. É a base do início da sociologia. A sociologia se desenvolve com o positivismo e com essas teorias do Conte. Eu vou dar um breve intervalo, vou fazer uma lousa, vou citar os três clássicos hoje pra gente finalizar essa lacuna que ficou na primeira aula. E aí, mais tarde, em outras aulas, eu vou especificar um pouco sobre cada um dos três clássicos. Vamos deixar uma aula hoje mais dinâmica. Não vou ficar especificando cada um. Eu só vou explicar o geral de cada um deles. Tranquilo? Tá acompanhando? Tem dúvida? É bom. Na dúvida você vai buscar mais, você vai conhecer mais, você vai perguntar, fazer atividade. Aguarda aí que eu já volto. Já voltei. A lousa tá aí. Mudamos ela. Então já falamos um pouco do positivismo do Auguste Conte. O Conte, apesar de ser o pai da sociologia, ó pai, ele não é um dos três clássicos. O Conte não é que ele ficou excluído do processo de produção sociológica, não. É que esses três caras se destacaram na hora de desenvolver suas teorias e revolucionaram o pensamento sociológico. Quem são esses três? Vocês já devem ter ouvido falar neles. Karl Marx foi um dos sociólogos que trouxe a perspectiva de que as classes sociais vivem uma contradição. Desde os primeiros grupos, tá? Então não é, ah, começou agora essa contradição, não. Ele busca através da dialética materialista, que é o método que Marx usa, explicar que desde os primórdios da história há uma contradição entre grupos sociais buscando, no campo sociológico, se favorecer. A perspectiva materialista do Marx traz isso. É um grupo que tenta sempre estar acima do outro. Então, por exemplo, os servos e os nobres na Idade Média são grupos antagônicos, que buscam, né, cada um defender o seu espaço, principalmente em termos econômicos. Então o Marx vai trazer pra realidade de hoje, pra sociedade contemporânea, também essa perspectiva materialista, que é uma contradição entre os burgueses e o proletariado. Numa próxima aula nós vamos nos aprofundar mais nisso. Durkheim, o objeto de estudo dele é o fato social, o fato social ligado ao positivismo. O que o Durkheim faz? Ele tenta buscar explicação pros fatos sociais dentro da sociedade. Então ele busca explicação pros fatos, desenvolve um pensamento sociológico, através de como os fatos se desenvolvem e como eles podem ser explicados. Então o método do Durkheim é a explicação e busca essa explicação através do fato social e do positivismo. Então ele tenta pautar na ciência a sua explicação do fato social. E o Max Weber, que é o nosso terceiro clássico, ele tem o objeto de estudo a ação social, individual e coletiva, de grupos, como os indivíduos fazem ações, né, como eles criam ações, como eles desenvolvem ações sociais na sociedade e o que essas ações trazem de mudanças. E aí ele busca ali, no seu método, a compreensão dessas mudanças. Como as ações sociais dos indivíduos trazem mudanças. Ele busca compreender essas ações, de que forma elas se desenrolam na sociedade. O Weber vai ser o cara que vai estudar muita parte burocrática e também tentar buscar teorias pro Estado dentro da ação dos indivíduos. Também vamos nos aprofundar mais nele, tá? O Durkheim na próxima aula, a gente já vai falar dele, porque a gente vai começar a temática socialização. Como eu disse, a gente vai fazer uma sociologia temática. Então o próximo tema da aula 3 vai ser socialização. E um dos caras que debate bastante isso é o Durkheim. Então vai ser temático. Nós vamos ver os três clássicos em vários temas desse resumão do Enem. Vocês vão ter aí a possibilidade de trabalhar os principais temas da sociologia. Tranquilo? Qualquer dúvida vocês podem buscar a gente. Estudem pelo material que a gente deixa complementar. E façam as atividades, que é muito importante, tá? Pra vocês se desenvolverem aí nos pensamentos sociológicos. O pensar fora da caixa. Obrigado, até a próxima aula.